Quem não mexe no Twitter não sabe. O auge nega. Eu falei esses dias, o auge nega, e ninguém sabia o que eu tava falando. Meu Deus, pode comer nessa plantinha aqui. Ai, tô parecendo a minha mãe, sabe o que eu tiro a foto. Ai, gente, tô com medo desse vídeo. O que que vai dar nesse vídeo? Vou ser banida da terra daqui a pouco. Oi, galera que está assistindo esse vídeo da Afebre. Hoje eu vou fazer um desafio aí muito complicado, na verdade. Aqui temos várias perguntas polêmicas. E aí, se eu não quiser responder essas perguntas polêmicas, eu vou ter que tirar um papelzinho desse copo vermelho. que tem vários desafios. Ou seja, se pegar, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Ou ao contrário, não sei. Vamos começar. Ai, eu tô com medo! Eu vou fazer todos os desafios. Eu vou responder. Ah, eu não posso responder. É, não preciso. Você já quis que algum integrante não estivesse entrado no 9-9-1? Olha, a princípio não vou mentir. Sim. Ah, eu não vou falar. Eu não vou falar. Ah, eu não consigo responder essa. Eu já falei que é verdade, que eu não queria no começo. Mas aí depois eu vi que essa pessoa era muito legal. E hoje em dia a gente é, tipo, super próxima. O que é muito estranho. Mano, eu acho que eu vou fazer esse desafio logo. Não vou ter coragem de falar. Twitter. Gente, sinceramente, eu não aguento mais. Acho que vou dar um tempo. Como que eu... Ai, eu não acredito. Olha isso aqui, ó. Ai, eu vou falar. Caguei. É isso. Não é nem tão assim. Porque todo mundo sabe que a gente é muito próximo hoje em dia. Mas é. Eu não queria que o Josh entrasse de jeito nenhum. Não queria. Porque eu não queria. Porque sim. Não vou falar porquê. Mas eu não queria. Eu não suportava ele pelo maior tempo. Eu achava esse menino mais ridículo. Porque quando a gente se encontrou, ele foi um lixo comigo. Foi horrível. Mas agora... Você vê, né? A gente não se desgruda mais. É lindo. Mas eu não queria que ele entrasse. Eu falava. Não vou entrar. Não vou entrar. E ele entrou. E eu falei. Putz. Não. Mas assim. Passou. E agora a gente, ó. Só love. Desculpa. Tá? Vamos lá. O que você acha das brigas do fandom brasileiro nas redes sociais? E o que isso reflete em você? Por ser a representante do Brasil. Essa eu vou responder pleníssima. Muitas, muitas mais. Muitas das brigas que aconteceram no fandom. Foram coisas que vocês leram e não conseguiram interpretar direitinho. Que a gente quis dizer, sabe? Vocês podem ter falado as vezes que tipo. Ai, não. Mas o jeito que você colocou. Pode tomar igual a tal pessoa. Mas não é. É coisa de tipo. Li. Não. Não entendi. E aí. Tipo. O que você entendeu na sua cabeça. Ficou meio revolto por causa disso. Mas de verdade. A gente prefere até nos posicionar quando isso acontece. Porque assim. Não tem como a gente justificar. Às vezes a gente até tenta explicar. Mas a pessoa tá assim. Então. Você tá errado. Tá errado. Que nem escuta. O que a gente tem a dizer. Então a gente já meio que desistiu. Isso aconteceu comigo. Isso aconteceu com a Jolinha. Isso aconteceu com a Sofa. Isso aconteceu com todo mundo. Basicamente do grupo. E reflete muito em mim por ser brasileira. Porque eu sou a única que entende. Os outros membros. Vocês falam. Ah, mas eles não se posicionam tanto. Obviamente. Porque eles não entendem o que vocês estão falando. Tudo bem que tem aquela coisa de traduzir. Mas o tradutor do Twitter. Às vezes. Ele sabe que não é daquela loucura. Então eles não entendem. Desabafei. O desabafo. Como você realmente se sente com a equipe do Naenara de adicionando mais membros no grupo? É o seguinte. É melhor eu responder. Vou ser sincera. Eu não gosto de mentir pras pessoas. Olha. A princípio eu fiquei meio assim. Como vai ser, né? Porque a gente já tem várias músicas. A gente já tem uma sincronia aí de família. Aí eu comecei a pensar. E tipo, nesse processo de procurar um membro novo. Eu meio que eu fui abraçando a ideia, sabe? Porque depois que a gente viu. Realmente a proposta sempre foi adicionada. E eu tô curiosa pra ver quem vai ser. A gente tá ainda na busca aí. Mas no começo eu tava meio assim. Lembra daquele comercial que ficava. Minha mãe vai me dar um irmãozinho. Estou contente. Que bom. Era tipo eu no começo. Eu tava assim. Hum, um irmão. Uma pessoa nova, entendeu? Mas assim, depois você abraça a pessoa. Porque você, sei lá. Faz parte da sua família agora e aceita. Aceita, filha. Que dói menos. Qual integrante do 990 você tem estado mais distante ultimamente? Não quero responder essa. Vou fazer um desafio. Tchau. É isso. Não vou nem opinar, né? Ligar pra Raíssa e falar que vai morar pra sempre nos Estados Unidos. Não sabe se vai voltar pro Brasil tão cedo. Ai, eu vou fazer isso sim. Tadinha. Ai, tadinha do meu amor da minha vida. Desculpa, Raia. Eu te amo, tá? Vamos atuar. Oi, amiga. Tudo bem? Tô bem. E você? Eu tô ótima. Você pode falar agora? Posso sim. Você tá sentada? Eu tô. Tá bom. Amiga. Por quê? Eu recebi uma notícia. E eu não sei como te contar. Eu vou ter que falar assim. Ah. Ah. Olha. Ai, amiga. Eu tô meio assim. A gente teve umas reuniões com o Noyleres recentemente. E eles falaram que agora, ao invés da gente ficar viajando pra casa, indo e voltando. Eles vão pegar uma casa pra todo mundo em Los Angeles e a gente vai ficar lá, pelo menos por um ano, dois anos. E eu não sei se eu volto, amiga. Entendi. E eu tô triste, amiga. E você tá gravando pro canal de quem? Eu tô gravando pro canal do ninguém, de você. Seu canal. Ah. Entendi. Sua vaca. Eu não sei te trollar. Amiga. Você não sabe trollar. É porque como eu vou trollar assim? Não tem como. Eu tava tipo... Não tem do nada. Eu vou te ligar. Nunca falarei isso por telefone. Exatamente. Aí eu já fiquei... O que a Anny tá me ligando? Eu já sei quebrou algum vídeo. Meu Deus, amiga. Eu vou ser muito esperta. É porque você que faz comigo. Eu que sou a tonta e caio nas ruas, né? Então, amiga, dá um oi pra a febre, tá? Oi, a febre. Beijão pra vocês. É isso. Eu tentei te trollar, mas eu sou um lixo em te trollar. E principalmente porque não tem como eu te dar essa notícia por telefone. Mas eu sei bem. Não foi dessa vez. Te amo, linda. Beijo. Te amo. Tchau. Foi um lixo. Ela já sabia. Eu sabia. Na hora que eu ligasse pra ela, ela ia saber que é mentira. Porque eu nunca falaria isso por telefone. Eu ia tentar mesmo. Eu ia falar, amiga, não dá. Vamos lá. Ai, tô suando quase nesse desafio aqui. Você já brigou com alguém do Nair Nair? A gente ficou um tempo sem falar com essa pessoa? Se sim, por quê? Olha, eu nunca fiquei um tempo sem falar com a pessoa. Mas eu sim, já briguei. Já, já. Com certeza. Eu já briguei. Eu vou escolher a briga, né? Porque tem algumas aí. Porque a gente é uma família e acontece. Sai, olha. Teve uma briga muito beijinha. Essa foi idiota demais. É o que aconteceu. Eu briguei meio que com a... Foi duas pessoas, assim, juntas. Foi a Haeyun e a Jolin junto. O que aconteceu? A Haeyun, ela tinha trocado o user dela no Twitter. E nesse mesmo dia, a gente tava, tipo, falando sobre umas coisas. E tava um clima meio estranho entre a gente. Não sei porquê. Tava, tipo, estranho. Aí eu fui ver não sei o que que tinham falado. Ah, ela tweetou não sei o quê. Aí eu fui olhar. E não aparecia o user dela. Porque ela tinha trocado. Eu falei, não acredito que ela me bloqueou. Tipo, por que que ela me bloqueou? Que negócio idiota, sabe? Tipo, não, não. Não é possível que ela tenha me bloqueado. Só que aí a Jolin, ela veio... Nossa, mas ela te bloqueou por isso e aquilo. Depois a Jolin foi lá falar com a Haeyun. Falando assim... Ó, eu ainda tava brava com você. Eu nem tinha falado nada. Mas a Jolin foi lá falar com a Haeyun. Que eu tava brava com ela. Porque ela tinha me bloqueado. No fim, eu falei diretamente com a Haeyun. Porque a gente não gosta de ficar fofocando. Não tem S na Inárit. De ficar fofocando pra lá, pra cá. Nunca é bom. Então a gente foi, como duas pessoas maduras. E a gente se falou. Falou, meu, por que você me bloqueou? Ela falou, eu não te bloqueei. E aí, nunca te bloqueei. Não sei por que tá acontecendo. E eu mostrei pra ela. Aí depois que eu fui me ligar. Que é porque ela tinha trocado o user. Mas foi um negócio muito idiota. Não foi uma briga assim, tipo... Como eu falei. Eu nunca fiquei um tempo sem falar com uma pessoa. Porque a gente nunca brigou feio, assim. Tipo, eu te odeio. Entendeu? Tá bom? Tá bom? Ai, aleluia! Esse foi o desafio mais difícil que eu já fiz na minha vida. Porque eu tive que falar a verdade. Não que eu minto em todas as entrevistas. Mas a gente não... Prefere não comentar, né? Só que já que a gente tava aqui. Eu jamais iria olhar pra vocês e falar. Ah, não. Porque sim. Não, é tudo lindo. É tudo perfeito. Porque eu não gosto de mentiras. Então, eu falei toda a verdade aqui. Direta e reta. Então, vocês podem confiar. Eu não escondi nada. Não exagerei. Nem diminuí. Nenhum fato que aconteceu aqui. Normal. As pessoas brigam. E elas se reconciliam. Que nem acontece na United. Que nem acontece com a amizade de vocês. E que nem acontece na amizade de todo mundo. Acontece. Às vezes a gente não gosta de alguém porque é aquela coisa, né? Você olha... Sempre tem aquela pessoa que você fala. Nossa, eu te achava metida quando eu te conheci. E assim vai. Coisas naturais que acontecem na vida de vocês. Acontecem na minha também. E na vida de todo mundo do Night Marriage. Só que tudo acontece em inglês. Parece uma novela. Então, é isso, gente. Foi o vídeo. Eu tenho certeza que vocês gostaram desse. Porque vocês adoram uma polêmica, né? Queria mandar um beijo pra vocês. Deixem o seu like. Deixem os seus comentários. Compartilhem pra todo mundo. Se inscrevam no canal. E é isso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho